Olá, sejam todos bem-vindos ao curso básico de SketchUp 8. Este curso é destinado a todos que queiram iniciar no programa e a quem tem algumas dúvidas em relação a algumas ferramentas ou sobre alguns conceitos. O objetivo do curso é ensinar como utilizar as principais ferramentas. Iremos aprender desde a instalação e configurações iniciais, passando pelas ferramentas de desenho, de modificação e de edição de materiais, até criarmos as primeiras cenas. Tudo isso dividido em cinco módulos. No primeiro módulo, nós aprenderemos a baixar, instalar e a fazer as primeiras configurações, habilitando a barra grande de ferramentas. Aprenderemos a diferença entre cena e câmera e veremos como nos movimentar na área de trabalho com as ferramentas do menu câmera. No segundo módulo, nós aprenderemos a utilizar as ferramentas de desenho. Aprenderemos a utilizar as ferramentas de desenho de linha, de retângulo, de arco, de circunferência, de polígono e de desenho à mão livre. Aprenderemos também a manipular e obter informações do desenho, como, por exemplo, como saber a área de uma circunferência. No terceiro módulo, nós aprenderemos as ferramentas de modificação. Aprenderemos também a como importar objetos do armazém 3D. Nós aprenderemos a utilizar a ferramenta de empurrar e puxar e detalharemos um pouco mais sobre ela. Nós também aprenderemos a ferramenta de mover, a ferramenta de rotacionar, de escala, de equidistância e a ferramenta SIGAMI. No quarto módulo, nós aprenderemos a trabalhar com os materiais, aplicando, editando e criando um novo material. Nós também veremos como criar a sua própria biblioteca de materiais. E nós também aprenderemos a como trabalhar com as camadas, mais conhecidas como layers. No quinto módulo, nós aprenderemos a finalizar um projeto, inserindo sombras, textos em 3D, adicionando cotas e referências e inserindo cenas. Ao término do curso, você saberá utilizar as principais ferramentas e conhecerá os principais conceitos do programa e estará pronto para começar a modelar com o SketchUp. E aí Obrigado.